O tempo de exposição a essas comorbidades é maior durante a... E, portanto, a chance de impacto sobre a expectativa de vida desta pessoa por conta dessas comorbidades é muito... Meu Deus, só falta uma caia. Ricardo. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa a deputada Bela Gonçalves como relatora da visita ocorrida no dia 5 de outubro, no município de Nova Lima, no balneário Água Limpa. Comunicação da presidência. Para a mesa, relatório final da reunião da Assembleia fiscaliza prestação de contas, 1º ciclo de 2023, realizado em 22 de junho de 2023. A presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da deliberação de número 2.705 de 2019 e sua publicação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, passa a presidência a deputada Macaé para colocar em votação. Requerimento em comissão, número 4.473, 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea E do regimento interno, seja encaminhado aos prefeitos dos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Ibirité, Sarzedo, Lavras, Itaúna, Divinópolis, Tipatingue de Três Corações. Pedido de informações sobre o orçamento público empenhado e executado. e as ações, programas e projetos concebidos e realizados por suas respectivas administrações, tendo como objetivo valorizar a cultura do hip-hop e as culturas urbanas periféricas nos anos 2020, 2021, 2022 e 2023. Requerimento 4.474, 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12 do regimento interno, seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de informações consubstanciado no percentual da operacionalização em nível estadual dos recursos oriundos da Lei Complementar Federal nº 195, 2022, Lei Paulo Gustavo, destinada à cultura hip-hop e às culturas urbanas periféricas. Requerimento em comissão nº 4.475, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providências para avaliar a possibilidade de criação de grupos de trabalho e de fórum estadual que tenham como objetivo o fomento e a promoção da cultura hip-hop e das culturas urbanas periféricas em Minas Gerais, inclusive considerando tratar-se de tema intersetorial e de política pública central para os jovens periféricos do Estado. Requer esclareça-se nessa solicitação que ela decorre da 19ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 29 de setembro de 2023, com a finalidade de debater a relevante contribuição das práticas ligadas ao movimento hip-hop para as políticas públicas setoriais voltadas para o acesso e a garantia de direitos básicos e o enfrentamento das violências sofridas pela população periférica, em especial a juventude negra, cujo inteiro teor em vídeo, poderá ser acessado por meio do link da Assembleia Legislativa, atividade parlamentar, comissões, reuniões a partir de 2 de outubro de 2023. Requerimento em comissão número 4.476 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado do regimento interno, seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que assegure, sempre que necessário e toda vez que ocorra, a realização de eventos de cultura hip-hop e culturas urbanas periféricas em todos os municípios de Minas Gerais. Haja vista a centralidade dessas manifestações para os jovens periféricos do Estado. Nessa mesma perspectiva, requer seja considerada a possibilidade de inclusão da temática cultura hip-hop e culturas urbanas periféricas nos cursos de formação dos policiais militares da Corporação com Educação em Direitos Humanos. Requer esclareça-se nessa solicitação que ela decorre da 19ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 29 de setembro de 2023, com a finalidade de debater a relevante contribuição das práticas ligadas ao movimento hip-hop para as políticas públicas setoriais voltadas para o acesso e a garantia de direitos básicos e o enfrentamento das violências sofridas pela população periférica, em especial a juventude negra, cujo inteiro teor em vídeo poderá ser acessado por meio do link da Assembleia Legislativa. Requerimento em comissão número 4477. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações consubstanciado no orçamento público, empenhado e executado e nas ações, programas e projetos concebidos realizados em Minas Gerais, tendo como objetivo valorizar a cultura do hip-hop e as culturas urbanas periféricas nos anos 2020, 2021, 2022 e 2023, discriminando-se os municípios destinatários. Requerimento em comissão número 4728-2023. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, TRT Minas Gerais, pela realização do Congresso Internacional de Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. A atuação das instituições na erradicação dessas práticas. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação ao desembargador Ricardo Antônio Morralem, na Avenida Getúlio Vargas 225, Funcionários, Belo Horizonte. Requerimento em comissão número 4731-2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Educação em São João da Ponte. Pedido de providências para que seja garantido transporte escolar adequado para as crianças da comunidade quilombola terra dura, uma vez que o veículo disponibilizado, modelo Gol, não é adequado e seguro para o transporte escolar das oito crianças quilombolas. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, pedir de providências para que sejam suspensas as desocupações e despejos administrativos na Vila Jardim Felicidade, por intervenção da Guarda Municipal, até que se garanta a inclusão das seis famílias remanescentes da comunidade em programas de Política Municipal de Habitação Popular, em observância ao disposto na DPF nº 828. Requerimento de comissão nº 4.666, de 2023. As deputadas e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o alto índice de exploração sexual de crianças e adolescentes, notadamente, nas rodovias federais em Minas Gerais e a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas para o seu combate no município, no Estado. Requerimento de comissão nº 4.739, de 2023. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os desdobramentos dos conflitos fundiados no Estado, que envolve povos e comunidades tradicionais, bem como a ação policial no território. Requerimento de comissão nº 4.740, de 2023. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja formulada a manifestação de pesar das Comissões de Direitos Humanos e Ciência e Tecnologia com a comunidade escolar do estabelecimento do ensino profissional Dom Bosco, em razão do ataque à instituição no último dia 10 de outubro, que vitimou um dos estudantes e feriu outros dois jovens, causando profunda comoção social. Requer seja dada ciência à direção da Escola Profissional Dom Bosco, no endereço Avenida José Remílio, Prédio 901, Jardim Santa Rosália, Poço de Caldas, Minas Gerais. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da atuação dos clubes sociais negros na promoção e defesa dos direitos da população negra no Estado e homenagear o trabalho dedicado à população mineira. Todos esses requerimentos, de autoria da deputada Andréa de Jesus, em discussão, em votação. Questão de ordem, presidente. É muito importante a apresentação desses requerimentos pela deputada Andréa, presidente dessa comissão. Mas eu acredito que, no caso do requerimento apresentado com relação à situação do transporte dos alunos da comunidade quilombola no município de São João da Ponte, eu queria colocar em discussão, primeiro, a possibilidade da comissão, até de forma remota, ou até por uma ligação que eu posso fazer para o prefeito, nesse minuto, apurarmos realmente esse fato. A prefeitura de São João da Ponte é uma prefeitura governada pelo Partido dos Trabalhadores, o prefeito Danilo Veloso é um dos melhores gestores do Estado, cumpre com todos os índices do IDEB, também da saúde, e lá, graças a Deus, a educação é prioridade, o atendimento ao povo quilombola é prioridade, inclusive, o maior território quilombola do Brasil está localizado, certificado, está localizado no nosso município, que é o Brejo dos Crioulos, e me estranha muito um requerimento dessa autoria, no sentido de que o risco de boatos virá fato. E aí, lá, eu tenho muita dificuldade de entender que isso poderia ser possível se realmente um dia ou outro teve uma situação de um carro com não tão boa qualidade, algum motivo deve ter tido. Então, eu queria colocar esse requerimento específico em consideração para fazermos um debate melhor e buscar uma solução efetiva. Lá, a Secretaria de Educação tem, inclusive, uma diretoria de promoção de igualdade racial. A Prefeitura é bem efetiva nas ações, para, principalmente, atender a população quilombola, a população de assentamentos, que lá é grande, e nós sabemos da priorização que nós temos. Então, eu queria dar esse encaminhamento para esse requerimento, e esse é o meu pedido, Presidenta. Pela ordem, Presidenta, eu vou pedir a retirada do requerimento, a gente vai tratar melhor essa demanda. Então, eu estou pedindo para retirar de votação. Ok. Então, retirada de votação. Em discussão, os outros requerimentos. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Isso. Isso aqui. Tá. Sim, é o melhor caminho. Então, dá razão. Deputado, devolvo a presidência para a deputada Andréia. E, pela ordem, Presidenta, eu quero fazer uma solicitação de um requerimento oral. Sim. Pode fazer o seu pedido. Então, requer a comissão a realização de audiência pública no dia 7 de novembro para debatermos direitos humanos, no Estatuto da Igualdade Racial. Vou colocar os requerimentos de votação em bloco. Pergunto a vocês se é possível a gente colocar em bloco. Aí, eu já coloco esse que a senhora apresentou. E os demais estão aqui. São de autoria coletiva. Deputado, deputado Dr. Deputado Andréia. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Cristiano de Silveira. Deputado Dr. Jean Freire. Deputado Deputado Lelé Copimentel. Deputada Leninha. Deputada Louhanna. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Macaé. Deputado Marquinho. Deputado Marquinhos Leimos. Deputado Ricardo Campos. Deputado Ulisses. Deputado Betinho. Não. deputado Celinho Estrossel deputado Mário Henrique Caixa e deputado Luizinho que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Dom Mauro Morelli ainda requer que da ciência dessa manifestação a diocese de Duque de Caxias na avenida Governador Leonel de Moura Brizola 1861 Centro Duque de Caxias, Rio de Janeiro requerimento também de autoria coletiva deputada Ana Paula, Andréia, Beatriz Bela Gonçalves, Betão Celinho Estrossel, Cristanda Silveira Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel Leninha, Lohana Lucas Lasmar, Luizinho Macaé, Marquinhos Lemos Deputado Ricardo e Mário Henrique Caixa que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Simone Aparecida Buquerque requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Conselho Nacional de Assistência na Esplanada dos Ministérios Bloco F, Anerso 1 primeiro andar Alaar Brasília Distrito Federal em votação os requerimentos deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos oitiva suspendo os trabalhos por alguns minutos eu não consigo ler isso aqui não o Valdênio deputado deputado Macaé deputado Ricardo que estão hoje aqui na comissão esse é o momento da oitiva nós vamos ouvir moradores da comunidade do quilombo de queimados no serro é uma comunidade que a gente já vem acompanhando há algum tempo que tem lutado bravamente para garantir que o território seja protegido e livre da mineradora da mineração são territórios ricos em minerais mas principalmente ricos em água são produtores de agricultura familiar e que estão ali defendendo esse território mas defendendo o território para todos nós um bem ambiente protegido e a gente vai ouvir nesse momento é a terceira fase dessa comissão ordinária a segunda parte é a reunião que nós vamos ouvir os seguintes cidadãos vamos ouvir agora primeiro o Valderes Quintino eu queria combinar com vocês cinco minutos para vocês fazerem as suas fazer sua fala e depois volta para a mesa para a gente dar encaminhamento então Valderes Quintino cinco minutos sim? pode falar está ligado? fala aí boa tarde então boa tarde a todos e todas e todes meu nome é Valderes sou morador sou morador da comunidade quilombola de Queimadas ali do município de Serro sou quilombola sou vice-diretor administrativo da federação das comunidades quilombolas de Minas Gerais Anigolo também coordenador dos estudantes quilombolas do estado de Minas Gerais e aluno do curso de licenciatura e educação do campo também militante do MAM movimento pela soberania popular na mineração bom dado esse espaço que é de muita importância para a gente estar aqui trazendo um pouco do relato do que a gente está vivendo hoje na comunidade de Queimadas é uma comunidade que está em resistência há mais de dez anos porque desde 2013 as mineradoras tentam entrar no município e devastar principalmente a comunidade quilombola de Queimadas a comunidade de Queimadas ela é repleta de várias culturas várias riquezas naturais riquezas minerais que faz com que a gente perceba o quanto é importante estar naquele lugar é o quanto é importante desfrutar daquele o quanto é importante dizer eu pertenço a comunidade quilombola de Queimadas assim como eu meus pais meus avós nasceram em Queimadas então assim a comunidade ela é de uma história de laços familiares que nos mostra o quanto é importante a comunidade e o território ali e de um tempo para cá essa comunidade vem sendo ameaçada constantemente pela Herculano Mineração que comprou as ações da Angola América diz ter comprado as ações da Angola América que exploram ali no território vizinho Conceição do Mato dentro e a partir daí vem chegando outras mineradoras que vem pedindo carta de conformidade para o município o qual o município infelizmente concede a maior parte de documentação que é levado para o pedido do município o poder municipal infelizmente eles ganham porque o prefeito infelizmente está lá do lado das mineradoras está em culminância com esse projeto devastador e projeto que mata vidas então a gente vem aqui hoje denunciar isso o território de queimada se sente muito ameaçado psicologicamente ambientalmente as nossas tradições culturais a cultura a produção também a agricultura familiar do qual a comunidade queimadas retira o seu sustento o sustento das famílias e isso vem sendo atacado constantemente pelas mineradoras a partir da Herculano tem várias outras empresas que estão chegando a questão tem uma questão assim que está acontecendo muito que está nos assolando lá agora é uma obra que está que eles estão construindo uma estrada o qual alguns deputados já esteve lá presente com a gente fazendo algumas denúncias mas que foi enfiado agora abaixo do povo não pediram não consultaram a comunidade para estar passando abrindo esse acesso lá o qual não foi nem tirado pela não foi dado o licenciamento para a mineradora pegar e estar para a Herculano abrir essa estrada visto que eles não poderiam mexer com nada lá no momento então eles fizeram alguma jogada lá e conseguiram ter o apoio da prefeitura onde a prefeitura pediu o licenciamento ambiental para poder abrir a estrada em nome da prefeitura onde ela pagou algumas taxas também a prefeitura infelizmente pagou várias taxas para poder se dar o licenciamento ambiental para conseguir estar operando lá nessas obras várias máquinas pesadas o qual os moradores relatam estão relatando já trincas nas casas porque é um pouco longe mas os caminhões são muito pesados são várias carretas que estão chegando eles não param de trabalhar na estrada os trabalhadores os funcionários trabalham de dia mas ainda assim tem as carretas que chegam carregadas de brita de areia de cimento que chega para poder eles estão fazendo esse asfalto lá o qual eles colocaram que seria para dar acesso às comunidades de Floriana e Corrego da Gamileira e hoje infelizmente se eles pegarem um morador dessas comunidades transitando lá eles botam ele para fora eles não deixam ninguém ter acesso a essa estrada que eles falam que estão fazendo para dar acesso a essa comunidade e a prefeitura está por tais de boa parte disso tem culpa de boa parte dessas ações que vem ocorrendo na representatividade do Epaminondas Miranda e a Câmara dos Vereadores que estão aprovando tudo lá que vai ao encontro das mineradoras favorecendo as mineradoras então assim para resumir aqui a gente de queimadas hoje traz aqui o nosso relato mesmo de sofrimento do que a gente está passando pressões psicológicas várias ameaças também ameaças as vidas das pessoas que estão ocorrendo lá e eu deixo aqui o meu desabafo e também peço que considerem as nossas presenças aqui obrigado obrigado mesmo obrigado Valderes vamos ouvir agora o seu José Valdemir só pode falar o nome completo aí para nós fala no microfone é para ele registrar José Valdemir Ventura isso aí só pode fazer sua o microfone está aberto pegando o gancho do companheiro aí a pergunta vai para o prefeito para a prefeitura de serro uma obra que foi liberada pela prefeitura uma obra gigantesca que é essa estrada que estão fazendo lá que segundo é para beneficiar a comunidade mas está todo mundo vendo que não é porque se a obra era para beneficiar a comunidade a comunidade de Gameleira essa obra era para ir para lá ela está pegando outro rumo aí o seguinte e aí as pessoas da comunidade estão indo procurar a prefeitura para cuidar das outras estradas que tem dentro da comunidade aí está recebendo um não aí está sendo falado que é para a empresa da empresa reculano que vai fazer a obra como que a prefeitura libera uma obra daquele tamanho e não tem condição aí está alegando que não tem verba na prefeitura aonde que vai a verba que é onde que vão os recursos que vai por si porque a prefeitura de Santo Antônio também não tem uma estrada que ainda não foi patrulada então a pergunta vai para a prefeitura porque é o seguinte o prefeito esteve lá na comunidade junto com a secretária de obra e o secretário de meio ambiente e fez a promessa de atender a comunidade e aí agora a comunidade está indo procurar ele ele está jogando para cima da empresa mineradora que nunca teve isso lá toda vez todo ano as estradas é feita pela prefeitura por que que agora tem que ser feito pela mineradora aí como que ele libera um empreendimento daquele tamanho uma obra daquela daquela gigantesca e não cuida da comunidade e quando vai procurar ele ele joga para cima da empresa aí eu gostaria que alguém do poder público tomasse conhecimento disso e dá-se uma verificada o que que está acontecendo na prefeitura de Serro mas muito obrigado a todos aí desculpa alguma coisa não a casa a casa do povo é um espaço para vocês falarem inclusive denunciar essa situação eu acho acho que são dois motivos que vocês estão aqui depois vocês vão falar um pouco da audiência que está acontecendo no tribunal e está tudo interligado que é o fato da própria mineradora decidir fazer obras dentro da cidade do Serro e não fazer a consulta prévia informada livre das comunidades tradicionais até onde eu sei essa estrada passa dentro da comunidade quilombola não foi comunicada e a obra começa com um discurso que é para atender para dar acesso mas na verdade é uma obra para atender os caminhões da própria mineradora e não é para melhorar o acesso da comunidade pelo contrário é mais uma violência dentro e foi autorizada até onde a gente sabe pela prefeitura então de fato há uma ilegalidade grave mas eu vou deixar vocês falarem mais um pouco disso agora Arley dos Santos é isso? cinco minutos também Arley meu nome é Arley Sian dos Santos eu sou da comunidade quilombola de Vila Nova da região do Serro é uma comunidade vizinha a comunidade de Queimadas por isso estou aqui mesmo não sendo morador da comunidade de Queimadas mas da região do Serro e me sinto completamente atingido por tudo que vem acontecendo até porque também a comunidade de Vila Nova e toda a região do Serro vem sendo alvo de pontos de estudo das diversas mineradoras que tentam infiltrar no nosso território e esta situação da estrada sem consulta é um caso de extremo absurdo da parte da prefeitura e dos órgãos que aceitaram isso sem nos consultar sem consultar as comunidades eu falei ali fora quase agora e repito aqui novamente ninguém aqui que tem uma casa aceitaria nós fazermos uma estrada fazermos um atalho dentro da sua casa para me chegar num lugar um acesso mais fácil ou mais rápido e nós nos sentimos desta forma como se alguém tivesse atravessado a nossa sala a nossa cozinha para fazer um atalho para ter um acesso melhor sem nos consultar e isso é um absurdo porque o território ali é nosso nós nascemos ali nossos pais nossos avós nasceram ali e o mínimo de respeito para qualquer intervenção no nosso no nosso território na nossa terra no lugar onde nós nascemos onde está presente as nossas culturas onde está presente ali todas as culturas dos nossos ancestrais o mínimo seria nos consultar e saber qual seria qual seria o nosso sentimento que nós pensaríamos disso não mas simplesmente devastam e entram sem o mínimo de respeito e isso a gente não aceita a gente faz nós fazemos uma denúncia porque isso é um caso deplorável e acontece isso em todas as comunidades da região ali são comunidades rurais de um turismo enorme na minha comunidade de São Gonçalo é uma comunidade turística a minha esposa ela trabalhou no centro de atendimento ao turista por seis anos e nenhum secretário de turismo foi sequer visitar o centro de atendimento ao turista não sabe nem onde é o centro de atendimento ao turista ela ficou por seis anos lá e ninguém foi lá visitar as trilhas para chegar nas cachoeiras não tem nem como passar aí é o que gera renda para as comunidades é a agricultura familiar que gera renda para as comunidades não precisamos de mineração aí vem com as minerações vem com esses empreendimentos predatórios para destruir o nosso turismo para destruir as nossas águas não vamos ter mais onde plantar como plantar sem água não vamos ter mais turistas então toda essa situação é causa transtorno e muito transtorno para nós na comunidade de queimadas há famílias que talvez um já nem se conversam mais com o outro é uma guerra entre a própria comunidade por causa desses empreendimentos e isso cada dia mais tem expandido para todas as comunidades tem causado transtorno entre as comunidades ali e é uma denúncia que nós fazemos não aceitamos empreendimento nenhum sem nos consultar e é por isso que estamos aqui para falar sobre isso e outras coisas a mais que tem nos incomodado muito pelo momento é só isso e eu agradeço obrigada Arley vou passar agora para Juliana de Pra e depois para Mariana Maruana boa tarde a todos e todas cumprimentar a mesa da Comissão de Direitos Humanos é um prazer estar aqui na reunião é um prazer na verdade a gente não queria estar aqui fazendo denúncia a gente queria estar na nossa cidade tranquilo mas infelizmente a necessidade da luta nos traz até aqui mas é muito importante a gente estar aqui para ser ouvido também nós estamos aqui principalmente porque agora nesse exato momento está acontecendo um julgamento no prédio do Justiça Federal aqui do ladinho do Tribunal Regional Federal que pode ser decisivo para o Serro para a comunidade quilombola de queimadas mas para todas as comunidades quilombolas lá da região para a nossa água o futuro da população do Serro que é um julgamento que vai que está debatendo um agravo proposto pela Federação Quilombola mas também proposto pela Herculano Mineração para conseguir a Herculano quer avançar com o seu processo de licenciamento ambiental do seu projeto o projeto Serro que está parado e ela quer fazer isso atropelando toda a comunidade quilombola de queimadas e as outras comunidades que estão no entorno negando o direito a consulta livre prévia e informada da comunidade quilombola de queimadas então é isso que está em jogo no Tribunal Regional Federal agora tem uma turma de três desembargadores debatendo o direito da comunidade e debatendo se o licenciamento ambiental do projeto Serro ele segue paralisado ou ele avança então para nós é um julgamento extremamente decisivo por isso que a gente está aqui tem uma turma lá na porta do tribunal fazendo barulho lá mandando o nosso recado e a gente está vindo aqui para trazer tanto essa denúncia de como é que é Herculano Mineração e não só Herculano todas as mineradoras que estão chegando no Serro a Herculano é a Testa de Ferro mas tem a Herculano tem a Onyx que também tem um julgamento decisivo no Tribunal Regional Federal dia 24 de outubro também porque quer atropelar o direito a consulta prévia da comunidade quilombola de queimadas tem a Minermang tem a RI a da Paz que é uma empresa que está de olho lá na região de São Gonçalo do Rio das Pedras e do quilombo da Vila Nova tem várias mineradoras chegando e querendo avançar sem respeitar os direitos conquistados com muita luta dos povos e comunidades tradicionais da região que a gente está falando de um território que é cheio de comunidade tradicional cheio de comunidade quilombola tem pelo menos sete que são reconhecidas e todas elas estão na mira das mineradoras então Herculano e esse julgamento ele é testa de ferro para um monte de empresa que está querendo chegar e aí a gente quer aproveitar para fazer essa denúncia e endossar o que os companheiros trouxeram aqui antes que é sobre essa estrada que está sendo construída de forma ilegal que já foi objeto de audiência pública aqui na Assembleia nessa sala aqui inclusive a Comissão de Administração Pública e alvo também de uma ação civil pública do Ministério Público essa obra ela foi paralisada após as denúncias que a gente trouxe aqui trouxe aqui para a Assembleia mas o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais uma decisão extremamente arbitrária e política decidiu pelo retorno das obras então nós estamos no momento que a obra está seguindo violando uma série de direitos da comunidade quilombola de queimadas e todas do entorno o direito de ir e vir o direito de educação porque as pessoas ficam horas paradas lá para poder ir para a escola para poder fazer seu curso então estão sendo prejudicados o direito à saúde porque tem gerado poeira o direito à água porque tem prejudicado a água de moradores o direito à segurança ao meio ambiente à liberdade o direito à organização e acesso à informação tem sido completamente cerceado todos esses direitos da comunidade para vocês terem uma ideia nós viemos aqui na audiência pública denunciar essa obra ilegal e dias antes a reunião da Associação Quilombola de Queimadas tinha sido invadida por membros da mineradora por fazendeiros que estão se articulando no território para intimidar as comunidades quilombolas na busca dos seus direitos pelo acesso ao território pela titularização do território mas também pelo direito à consulta então o assédio das mineradoras e todo esse contexto de ameaça de violações ele está se tornando cada vez mais intenso porque tem uma obra ilegal que está acontecendo a mineradora herculana não tem licença ambiental nenhuma para fazer qualquer tipo de obra só está acontecendo essa obra porque está tudo em nome da prefeitura e também não tem licenciamento ambiental estadual são licenças dadas pelo IEF é DAIA licença super simples porque eles estão dizendo que é uma obra para servir a comunidade não é é uma obra que está prevista dentro do estudo de impacto ambiental da mineradora está prevista a construção dessa obra então essa obra seja de prefeitura seja de quem for tinha que estar passando por um processo de licenciamento ambiental estadual e não está passando porque a gente sabe também que as mineradoras tem um poder econômico e político muito forte infelizmente a postura deplorável do presidente do tribunal de justiça fez essa obra continuar então eu queria trazer só mais uma coisa que por conta também dessa audiência pública dessa obra legal hoje nós temos dois companheiros que estão sendo processados a vereadora Carine Rosa o professor Matheus que é advogado da Federação Quilombola estão sofrendo processos pelo prefeito municipal pelo presidente da câmara por funcionários herculano por se posicionar e ter vindo aqui na audiência pública fazer denúncia do que está acontecendo lá no município então eles têm inclusive uma audiência hoje às cinco horas da tarde para serem ouvidos então assim um ataque sistemático para tentar calar a comunidade e para violar os direitos então a gente quis vir aqui participar da reunião da Comissão de Direitos Humanos para trazer esse cenário e para a gente também conseguir somar forças aqui junto com os parlamentares os deputados e deputadas para a gente fazer frente a todos esses processos que estão tramitando na Justiça Federal para a gente fazer um processo de a gente buscar mesmo fazer que os juízes os desembargadores façam valer o direito da comunidade é isso obrigada obrigada Juliana vamos ouvir a última a última que é Maruana é isso? isso Maruana Guedes Boa tarde a todos eu gostaria de falar aqui um pouco a respeito lá da nossa região que está sofrendo o impacto da mineração e falar que em momento algum desde quando começou tanto a Herculano quanto a Vale quanto a Anglo-América eles fizeram consulta com a população em momento algum foi perguntado a população ou informado a população sobre os projetos sobre a captação de água hoje lá na minha cidade a mineradora capta água há mais de 10 anos da minha cidade para lavar o minério e encher a barragem de rejeitos é uma barragem que já está com 680 metros de altura e com previsão para expandir para 800 metros que eles estão pedindo para poder expandir essa barragem ela corre o risco se romper algum dia pela simulação lá da Anglo de só aterrar a nossa cidade e dentro da nossa cidade tem mais ou menos 3.500 habitantes dentro da cidade e rural mais ou menos 2.000 dá um total de uns 5.000 e poucos habitantes sabe e em momento algum eles informaram a população lá na região também já tem um plano lá do aterro sanitário intermunicipal do CIMI que está rodando lá que tem o mesmo interesse político que as mineradoras territorial o mesmo interesse no território está tudo lá conjugado inclusive é um local de uma mata super preservada que está lá para ser destruído pela mineração e a gente não entende como que eles conseguem legalização dos órgãos ambientais do governo para poder fazer esse tipo de projeto se a lei garante que a água é um direito de todo ser vivo e o Estado representa o povo e todo poder emana do povo eu acho que deveria ter que consultar o povo a população sobre os seus direitos sobre o uso da água da nossa água que é o nosso direito e principalmente porque se a água está faltando na nossa casa como que eles têm o direito como que eles conseguem para poder tirar para lavar o minério eu acho que é uma troca injusta eu acho que é ilógico isso se a gente está vivendo uma crise hídrica em pleno século XXI e sobre valores e tudo é um absurdo que eles ganham porque eles querem explorar a Serra da Serpentina e ganhar 29 bilhões 25 bilhões de reais por ano por 39 anos então assim é um impacto de dimensão inimaginável por nós porque eles pretendem ganhar muito dinheiro e a nossa população não tem noção disso a nossa população não tem ideia do impacto que pode ocorrer causar extinção de animais animais da lista internacional de animais ameaçados de extinção animais da lista nacional estadual eles vão ameaçar o projeto da Vale ameaça quatro espécies de animais endêmicas então se um projeto chega a ameaçar de extinção uma espécie endêmica pernilongo mosquito lagarta formiga então é uma coisa que tem que ser repensado e a população não tem noção do uso da nossa água em momento algum foi pedido para a gente foi avisado em momento algum nunca fizeram uma audiência pública e isso é crime e além de tudo ainda no relatório da Angla América lá consta foi liberado pelo CEMAD e tudo mais consta que na nossa cidade tem sirene sistema de alerta rota de fuga e corpo de bombeiros equipe treinada e não tem nada disso vocês podem ir lá na minha cidade lá em Dom Joaquim eu já denunciei no Ministério Público já fiz denúncia pessoalmente com o promotor de justiça Conceição e também já fiz denúncia na Polícia Federal através do site e lá não tem Dom Joaquim não tem rota de fuga sinalização se um dia acontece um acidente alguma coisa um vazamento e vaza alguma coisa ninguém sabe nem para onde correr a maioria das pessoas não sabe nem que a barragem ameaça a nossa cidade então assim tudo é feito às escondidas então é um absurdo a gente está aqui para exigir que os nossos direitos sejam garantidos porque a água é um direito fundamental para sobrevivência e manutenção da vida e equilíbrio no planeta e a gente não pode entregar nossa água para mineração porque a gente precisa dela para sobreviver muito obrigada viu gente Andréia posso fazer só uma fala rapidinho sobre a Maruana ela é companheira que está vindo lá do João Joaquim trazendo sobre um projeto um dos maiores projetos que a Vale pretende construir no estado de Minas Gerais e eu acho que é um assunto para a gente aprofundar na comissão de direitos humanos pensar às vezes uma audiência pública porque é um projeto gigante tem várias mais de 15 comunidades quilombolas e tradicionais indígenas no caminho da Vale a Vale após uma movimentação que aconteceu diversas entidades organizações movimentos começaram a debater o seu projeto ela retirou o seu projeto de pauta mas ela anda circulando o território comprando fazenda ou seja ela está se movimentando e a gente sabe que como ela tirou o seu projeto de pauta na SEMAD às vezes a gente não tem muitos caminhos administrativos para fazer essa luta então a gente conta também com a Assembleia para trazer o que a Vale está fazendo lá na região é Dom Joaquim é Conceição são 11 municípios que tem esse projeto está na mira desse projeto da Vale projeto Serpentina então talvez a gente sair daqui também com uma exatamente para a gente debater esse projeto as comunidades estão ameaçadas o processo da consulta dessas comunidades é isso então obrigada pergunta aos deputados se querem fazer uso da palavra para fazer encaminhamento a palavra do deputado Ricardo Campos obrigado presidenta quero que saudar deputado Andréa de Jesus a deputada Macaé e em nome da comissão de direitos humanos saudar vocês que vieram aqui hoje trazendo os relatos que trouxeram e dizer da importância de estarem aqui hoje toda a construção daquilo que afeta a vida das pessoas elas tem que ser amplamente debatidas para sabermos a corresponsabilidade de todo mundo do parlamento que aprova lei do executivo que autoriza executa e libera orçamento e também lá no município de quem vive a realidade das coisas e aí me traz algumas preocupações aqui as falas de vocês do ponto de vista primeiro de preservar o direito à vida a qualidade da vida as condições que vocês sempre tiveram lá mas também de imputar responsabilidade para quem tem que ser imputado se nós temos empreendimento ocorrendo na região então nós temos que aí pedir que seja verificado se realmente houve as licenças ambientais se houve consulta prévia que provavelmente vocês não participaram nós não participamos ou se alguém participou e nós não estamos sabendo porque é grave mas é muito importante também ter clareza jurídica ilegal para nós termos mais embasamento daquilo que nós estamos falando concordo com vocês do ponto de vista de nós lutarmos para preservar a vida preservar os direitos de vocês em especial a questão socioambiental o meio ambiente e aí a minha preocupação é essa se realmente estão sofrendo ameaças que a polícia civil instale inquérito e vão investigar isso se estão sofrendo processos por parte de agentes políticos que não gostam de debater os problemas que também seja apontado investigação do ministério público para poder apurar também as coisas até porque gente para preservar a fala também de muitos infelizmente em todo segmento da sociedade há pessoas que levam as coisas com má fé e aí nós não podemos deixar que as comunidades quilombolas ribeirinhas as pessoas que estão lá na tradição da origem da comunidade que sejam prejudicados com aquilo que não tem condição de ser não deveriam ser então deputado eu queria propor que essa comissão partir desse relato desses relatos aqui encaminhasse pedindo informações à Secretaria Estadual de Meio Ambiente ao COPAN e aí gente eu tenho a memória um pouco bastante não é igual a HD de computador não mas consigo recordar bem das coisas eu lembro que há uns seis a oito anos atrás foi aprovado na calada da madrugada com quase 48 horas de debate no COPAN de Actiunha essas ações das mineradoras lá eu lembro bem então tudo isso desencandeou o restante que veio então é importante termos encaminhamento aqui para termos as respostas da SEMAD Secretaria Estadual de Meio Ambiente com relação se todas as ações que estão sendo realizadas na região pelas mineradoras são realmente garantidas pelos licenciamentos ambientais e pelas aprovações do COPAN mais ainda e aí eu falo com muita propriedade do ponto de vista do que eu acredito eu acho que nós também coordenamos a mineração então nós não vamos poder viver em Minas Gerais é o estado da mineração porém eu acredito que a mineração ela pode ser sim efetivada desde que seja com responsabilidade desde que primeiro seja ouvido as comunidades desde que primeiro cumpra as condicionantes socioambientais e todas as outras determinações legais porque aí eu vou falar pelo que eu tenho ouvido de muitos servidores do estado de carreira da SEMAD que eles se sentem criminalizados quando a gente fala que as assistências ambientais estão dadas e o parecer deles parece que são comprados e aí não podemos fazer assim também então quando eu falo dessa forma aqui é que eu quero fazer juiz de valor com relação aos valorosos servidores da SEMAD que trabalham os efetivos na carreira deles e muitas vezes são penalizados com julgamentos precipitados então acho deputado Andréia que temos que cobrar da SEMAD esses esclarecimentos cobrar do COPOM do COPAN pedir ao Ministério Público e à Polícia Civil a instalação de inquérito para apurar tudo isso porque se tem gente querendo criminalizar querendo cometer atos contra a vida de qualquer indivíduo não podemos deixar e por fim eu acho que esse debate tem que ser mais amplo mesmo tem que ser realizado para poder não deixarmos que ocorra nenhuma tragédia nenhuma falta de condição de vida para quem mais precisa esse detalhe por último aí de por exemplo os municípios não terem nenhum condicionante para garantir o direito à vida pode colocar tudo em risco como foi o Brumadinho então nós não podemos deixar isso ocorrer então esse papel da comissão é muito importante quero cumprimentá-la para dar seguimento para que os órgãos de poder do Estado possam cumprir as determinações aqui propostas obrigado presidente obrigada deputado Ricardo agora com a palavra a deputada Macaé boa tarde gente quero cumprimentar aqui saudar todas as lideranças representantes da comunidade quilombola de queimados fazer uma saudação ao nosso estudante da educação do campo porque como professores da educação a gente fica bastante feliz de ver nossos jovens aí lutando pela educação do campo então fazer essa saudação especial eu recebi aqui um pequeno relatório da comissão essa não é a primeira audiência pública que tem nessa casa sobre esse tema em 2019 teve uma outra audiência que tratou também dessa situação e alguns encaminhamentos foram feitos com pedido de providências e de respostas eu estou aqui repassando um pouco foi solicitado informação ao IFAM e ao IEFA à época e carta o IFAM respondeu que o empreendedor não tinha efetuado nenhum protocolo de nenhum documento necessário a análise de impacto ao patrimônio cultural é a resposta que a gente tem aqui a defensoria pública à época disse do Ministério Público Federal disse que já estava ciente do caso e que daria andamento então hoje aqui também eu não entendi muito bem quando vocês falaram se vocês falaram dessa questão de como é que tem esse acompanhamento lá no Ministério Público Federal porque eu acho que era bom a gente andar bem articulado a Prefeitura do Serro à época só respondeu que estava em andamento a discussão sobre o plano diretor e o IEF alegou que esse território quilombola de queimadas pertence à área de proteção ambiental das águas das vertentes e que eles desenvolvem trabalhos pontuais na região então assim eu fico com muita preocupação desses da gente dos pedidos de informação que na verdade não responde nada e depois fica por isso mesmo e isso o que ocorre é que essas grandes empresas elas vão passando por cima da cabeça né enquanto um não atua o outro atua demora para responder o empreendimento ele vai sendo feito né então deputada Andréia eu não sei eu acho que vale aqui uma nova provocação ao Ministério Público Federal e também ao IFAM mas também acho que talvez já no sentido de produzir uma denúncia mesmo né de produzir uma denúncia porque não é só a empresa obviamente não vai pedir autorização ao IFAM porque possivelmente não não terá né então talvez a gente pudesse encaminhar formalmente ao IFAM uma denúncia com base nessa questão de estar na verdade do impacto ao patrimônio cultural eu acho que eles vocês também já fizeram encaminhamento que era importante ter uma audiência pública que reunisse os vários municípios porque me parece também que uma estratégia já que não vamos fazer o enfrentamento coletivo fragmenta e faz a negociação né município por município e o que é muito triste eu falo aqui no nosso estado que eu falo que a gente está virando nós somos refugiados dentro do nosso próprio estado porque as comunidades elas vão sendo massacradas né nos pequenos municípios massacradas uma a uma e não se tem um enfrentamento coletivo porque infelizmente também é muito pouco que a gente pode contar com o governo do estado que nesse momento é muito aliado né desses grupos então deputado André eu acho que vai nesse sentido aí o meu encaminhamento acho muito importante essa proposta da gente tentar coletar um conjunto maior de informações de toda a região até para a gente tratar Ricardo eu acho que com a complexidade e o aprofundamento que a gente pode fazer numa situação como essa porque senão as pessoas escutam assim e falam bom agora é um problema lá da comunidade do Cerro né são 5 mil habitantes mas quando a gente pega por exemplo o que aconteceu em Mariana a gente vai vendo o que aconteceu nas várias cidades daqui até o Espírito Santo são pequenos municípios o impacto é violento dentro do nosso estado os rios nossos gente estão morrendo né essas mineradoras já mataram dois grandes rios do estado de Minas Gerais nós vamos viver do que né massacra os pequenos agricultores os pescadores o pessoal que vive do artesanato das pequenas propriedades acaba com a terra acaba com a água né e nós vamos como é que a gente vai viver é uma exploração total né da terra mas no final é uma exploração também dos nossos corpos porque nós vamos desaparecer é tanta brutalidade né eu queria usar essa palavra é uma exploração com tamanha brutalidade que ela explora não só né os últimos recursos minerais vamos dizer assim né mas explora fundamentalmente as pessoas os sujeitos que estão em cada um desses municípios é assim a situação é muito crítica né e eu estimo que a gente tem um bom posicionamento hoje uma boa decisão no julgamento que está sendo feito porque é muito importante para nós né e seja reiterada a convenção 169 da OIT que garante o Brasil é signatário ou seja é legislação as comunidades quilombolas as comunidades indígenas qualquer política pública gente qualquer empreendimento ele deve ser precedido da consulta da escuta né da escuta não pode entrar assim dentro dos nossos territórios então é uma luta dura mas eu espero que seja vencedora e podem contar conosco aqui na comissão de direitos humanos na assembleia legislativa obrigada deputada Macaé então caminhamento bem objetivo né toda a OITIVA que nós fazemos aqui a gente procura encaminhar nota taquigráfica e o link do vídeo para o Ministério Público porque isso é uma denúncia toda notícia que chega no Ministério Público é notícia crime e é de praxe o Ministério Público abrir procedimento nesse caso a gente já sabe que o Ministério Público está acompanhando o Ministério Público Federal está acompanhando a gente vai só reforçar que a situação de violação permanece e que precisa de medidas para garantir a proteção das comunidades tradicionais tem várias legislações internacionais que garante isso então qualquer descumprimento disso que eu acho também importante ouvindo você Juliana da gente informar eu tinha anotado aqui eu acho que tudo isso que a gente foi ouvido aqui também é o link a nota tag gráfica e para o Ministério de desenvolvimento agrário porque tem uma secretaria só de quilombolas dentro do Ministério agora ele precisa saber que peta os conflitos aqui no Estado de Minas Gerais então é muito importante que vá também para o Ministério de Direitos Humanos a gente tem informado tudo para criar mesmo um dossiê e demonstrar que as violações de direitos humanos dentro do Estado de Minas Gerais tem CPF tem CNPJ e é encobertado pelo governo do Estado não é verdade que a Secretaria de Meio Ambiente não saiba não é verdade porque nós já fizemos várias audiências inclusive com essa comunidade Visita TEC fizemos audiência lá com a vereadora Karina foi uma audiência difícil vocês lembram disso nós precisamos pedir reforço policial porque a mineradora dividiu a audiência durante todo o tempo contratou pessoas para ficar ameaçando e aí eu queria também garantir que todos vocês que vieram aqui falar tem o nome incluído no programa de proteção do Estado eu tenho feito essa cobrança para o programa de proteção acompanhar os conflitos fundiários e ter o nome das pessoas que estão lutando porque não é difícil a gente sabe que os trabalhadores infelizmente os trabalhadores terceirizados da mineração muitas vezes fazem papel de agunço de perseguir lideranças de impedir as lideranças de fazer denúncia e vocês são os principais fiscalizadores da Secretaria de Meio Ambiente que deixa de fiscalizar e vai deixando essas mineradoras empurrando a cerca que é isso elas vão empurrando a cerca e tornando a vida das pessoas tão insuportáveis para as pessoas abandonarem a terra e elas minerarem sem nenhum direito outra coisa que é importante é informar a ouvidoria dos tribunais a gente infelizmente hoje eu participei de um seminário no Ministério Público do Trabalho e a gente ouviu vários embargadores dizendo é difícil combater o trabalho escravo porque quem julga nunca foi escravizado então infelizmente há uma falta falta sensibilidade dos julgadores quando tomam decisões como essas muitas vezes monocráticas sem conhecer a comunidade sem conhecer a história porque ele parte da cultura de onde eles vieram e nós estamos falando de gente branca rica que nunca precisou de lavar um copo que nunca precisou pegar sol para trabalhar a decisão é tomada a partir da cultura deles então infelizmente de fato a gente precisa reforçar essas denúncias de decisões de juízes que não conhecem as duas partes conhecem só um lado da moeda só um lado e tomam decisões que impactam a vida de todos os mineiros isso que o Makaé falou é muito importante impacto na cultura impacto na economia impacto na nossa saúde nós saímos recentemente da pandemia todo mundo foi impactado com isso hoje é o calor o aquecimento global e vocês estão lá defendendo água e sendo perseguido e não protegido pelo estado então de fato a gente precisa denunciar juízes que não tem feito o papel de justiça e eles vão precisar rever suas decisões e por último eu queria dizer que infelizmente a gente acompanha já um tempo a comunidade nós tivemos na ONU eu e Leninha quando Leninha era presidenta dessa comissão e levamos uma série de denúncias para o relator da água e uma delas foi de vocês porque foi emblemático a luta de vocês enfrentando a Herculano que já é o neto de algum dono de mineração porque é um menino vai na audiência é um menino de 25 anos que é o dono da Herculano como assim meu filho? está na é porque aparece um jovem parece muito mais marqueteiro do que dono da empresa mas é isso assim é luta de muitos anos para defender os territórios tradicionais e nós estamos no momento de exigir do governo federal a demarcação das terras precisa titular as terras precisa ter cerca infelizmente para impedir que esses conflitos aconteçam e que a mineradora continue fazendo isso empurrando a cerca empurrando a cerca invadindo isso é crime eles já fizeram isso em 1500 e continuam fazendo até hoje porque a autorização vem do Estado o Estado autoriza as invasões e nós estamos defendendo o bem-estar de todo mundo então eu acho importante a gente fazer um requerimento perguntando o relator da água da ONU que encaminhamento foi dado a partir das denúncias que nós levamos nós levamos o caso da SAM lá do norte Minas vale de equitinhonha ali e levamos o caso de vocês que é onde produz o queijo comido no mundo inteiro não tem queijo do cerro se a mineração continuar lá destruindo a água e nós estamos defendendo todo esse patrimônio então eu acho importante provocar novamente a ONU para ela se posicionar nesses projetos nesses nesses processos que estão no judiciário aqui é importante que os organismos internacionais se posicionem porque se a é a tendência dos juízes atender o grupo de onde eles vieram herdeiros de alguma de alguma fazenda herdeiros de alguma mineradora nós precisamos mostrar que justiça é ouvir as duas partes nós precisamos dessa isenção é isso então vamos novamente Ministério Público Estadual Ministério Público Federal a ONU e agora os ministérios do governo federal porque é importante uma resposta deles nem que seja um ofício e juntar no processo de vocês porque fortalece a gente sabe que vocês estão fazendo o trabalho que infelizmente o Estado não tem feito que é proteger o meio ambiente no Estado e o patrimônio o queijo a produção é cultural de vocês é fantástica nós vamos seguir com isso e e e saibam que toda vez que precisar venha na Comissão de Direitos Humanos de fato dá visibilidade você falou isso mais de 100 cidades acompanham a TV Assembleia é importante que também se fortalece outras comunidades que estão vivendo situação semelhante então a gente também fez um requerimento aqui da audiência para discutir o projeto Serpentina acho que é extremamente importante várias comunidades e acho que atende o que Macaé falou Macaé pediu que a gente pedisse se fizesse um requerimento para o IFAM para saber se ele está acompanhando de perto esses pedidos de autorização de licença hoje tem naquela época não tinha mas hoje tem o processo do IFAM mas a empresa aí o IFAM ele fala perto do microfone para quem está em casa ouvir não dizer que depois da audiência pública eles abriram o processo no IFAM e também está paralisado porque os técnicos do IFAM disseram que a empresa não apresentou documentação suficiente sobre o componente quilombola principalmente a empresa apresentou um estudo mas um estudo completamente enviesado tirou fotos de vários moradores inclusive o Valderes vários moradores sem autorização incluiu no estudo sem ouvir moradores da comunidade dizendo que estava levantando patrimônio imaterial então é um estudo completamente enviesado e a gente quer que o IFAM rasgue esse estudo e mande a empresa fazer outro aliás a gente quer que o IFAM fale não mas assim o que ela tem lá no processo hoje é um estudo completamente violador inclusive que está usando a imagem de pessoas da comunidade sem as pessoas terem sido entrevistadas então é isso que tem lá no IFAM hoje o IFAM precisa se posicionar é isso só uma questão rapidinho do requerimento sobre o acompanhamento do Ministério Público tem uma ação civil pública um inquérito aliás aberto do Ministério Público Estadual sobre a estrada a gente está precisando jogar isso para a esfera federal que tenha uma posição um encaminhamento a partir do Ministério Público Federal porque nós estamos falando do direito à consulta que está sendo violado nós estamos falando de território quilombola que está sendo violado então o que tem hoje feito até então sobre a obra da estrada ilegal que está acontecendo está na justiça estadual então acho que seria interessante através do encaminhamento aqui da reunião a gente levar esse pedido junto ao Ministério Público Federal para abrir esse inquérito na esfera federal também para investigar o que está acontecendo providência sim nós estamos formulando aqui o pedido de providências para que o Ministério Público Federal assuma o processo a partir dos relatos trazidos aqui e do objeto nós estamos falando de comunidades tradicionais quilombolas então de fato é o Ministério Público Federal que deveria estar acompanhando então o requerimento será feito então do IPHAN eu acho que ele pode ir nessa linha é um pedido de providências ao IPHAN para a escuta da comunidade uma vez que a informação que a gente tem é que tem um processo hoje no IPHAN mas a comunidade não foi ouvida sim ótimo é diante das várias audiências encontros tivemos audiência no Cerro duas lá uma aqui visita tem alguns requerimentos que já vieram respostas a gente vai deixar disponível se vocês quiserem acessar as respostas nem sempre colaboram mas prova que todos os órgãos do Estado estão cientes do que está acontecendo no Cerro todos os órgãos a gente talvez não tenha acionado aqui a Sejusp porque a gente acionou foi a Polícia Militar mas todos os órgãos do Estado estão cientes do que está acontecendo mas é isso nós estamos lutando contra um capital internacional e a defesa da abolição no Brasil parte por aí a soberania é de fato um dia a gente se libertar dessas transnacionais aqui dentro que estão aqui só explorando e não deixa riqueza não deixa nada infelizmente eu não defendo nenhuma presença dessas empresas aqui se a gente nacionalizar novamente a Vale estatizar a gente tem mais controle sobre a empresa hoje a gente não tem esse controle porque ela atende interesses internacionais não tem interesse com o Brasil nem com Minas nem com o Cerro nem com o Queijo do Cerro nem com os Quilombolas do Cerro nem com a Água do Cerro eles querem secar tudo e ir para outro lugar então eu eu acho que encerrou aqui vamos é o de cima cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece o deputado Ricardo que veio e ajudou no coro da comissão hoje a deputada Macaé Evaristo os convidados o público aqui presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da arte e encerra os trabalhos engraçado esse deprimido não é o seu trabalho não é o seu trabalho não é o seu trabalho eu peço exact e oRo